E aí pessoal, eu sou o Lagartixo e eu passando no começo do vídeo pra fazer um desafio pra vocês. Eu quero ver quem é que vai conseguir se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo antes de eu spawnar essa coguvaca aqui no Minecraft. Vocês acham que vocês conseguem? Então vamos lá pessoal, eu vou contar até 3 e vocês deixem um like e se inscrevam no canal, tá bom? Então é 1, 2, 3 e vai! E aí, quem conseguiu, comenta aí pra eu saber e agora vamos lá pro vídeo! Seguinte pessoal, então a gente já pode começar. Volcan, você tá preparado? Eu tô preparado, e você aí? Eu também tô muito preparado e pessoal, olha só, vocês já tão vendo aqui quem que foi que eu escolhi. Vocês sabem quem é essa daqui? Ou, quer dizer, ou esse daqui, né Volcan, você nunca vai saber. Ou esse, é, eu acho que eu sei, eu acho que eu sei. É, você só acha porque eu escolhi um bem diferente, olha pessoal. Ela tá aqui e ela também tá aqui, o meu personagem no caso, né? Ó, e aí, funciona mais ou menos assim pessoal, vocês já brincaram daquele cará, cara? É bem assim ó, a gente tem aqui esse personagem e a gente tem ele também. Ele também pode ter escolhido o mesmo que eu escolhi, a gente não sabe, né? Ele escolheu um e porra, tipo, a gente vai ter que fazer algumas perguntas tipo, Ele é branco? Ele é amarelo? E aí, só pode responder sim ou não, tá bom? E aí, a gente vai ter que adivinhar quem é o outro personagem do desenho ali do outro lado. Então, eu acho que já dá pra gente começar, né? Já dá, já dá, vamos lá? Então, vamos começar. Lembrando pessoal, quem não foi inscrito ainda, deixa um likeão aí. E se inscreve no canal, porque é muito importante. E lembrando pessoal, eu vou deixar o canal do Volcan aí na descrição, vocês passem lá, tá bom? Então, vamos lá, ó. O Volcan tá ali já pulando, mas Volcan, você sabe que você vai perder, né? Porque no último vídeo desse desafio... Você quer apostar? Quer apostar? Quer apostar? Então, vamos apostar 10 likes, tá bom? Demorou 10 likes e um vídeo. Então, tá bom, então. Olha só. Então, pessoal, no último vídeo desse desafio, eu ganhei, era com outra pessoa e eu ganhei. Então, eu recomendo vocês irem lá ver, porque tá muito legal, beleza? Então, vamos começar, Volcan. Você acha que o que você escolheu é difícil ou é fácil? Olha, eu acho que ela não é tão difícil... Oi? O personagem não é tão difícil, mas eu acho que você vai perder essa rodada, hein? Não, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando, se vocês quiserem mais desse desafio, comenta aqui pra gente ter alguma ideia, tipo... A gente já fez dos youtubers, agora a gente fez de desenho. O que mais a gente pode fazer? A gente pode fazer, sei lá, de filmes. Se bem que tem vários personagens de filmes aqui que vocês estão vendo, né? Então, vamos começar, Volcan. Posso começar? Pode, pode. Vamos lá. Pessoal, vai ser mais ou menos assim, ó. O seu personagem, ele é azul? Não. Agora, pessoal, como eu sei que ele não é azul, eu venho aqui no pica-pau, que é um exemplo, e dou um tapinho. Aí ele some, e eu venho aqui também no Gumball e ele some, tá bom? E agora a gente já elimina dois. Pode fazer a pergunta, Volcan? Pode ir lá? Aham. O seu personagem é branco? Não, não, não mesmo. Não é? Não mesmo, ele nunca, 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 nunca. Tá chovendo, eu espero que passe logo essa chuva. Ele já tá ali vendo, ó. Tá bom, não é branco então, né? Não é branco. Aí, pessoal, vocês entenderam mais ou menos? E aí, quem for branco, a gente vem aqui e tira, entendeu? Até sobrar só um e a gente acertar quem ganha. É muito legal mesmo esse desafio. Então, vamos lá. Você já tirou? Posso fazer a próxima pergunta? Olha, eu acho que eu tirei já. Já tirei já, todo mundo. Nossa, eu tô muito em dúvida, muito em dúvida. Mas, pelo menos, ainda bem, né? Que com uma pergunta, a gente já eliminou dois de uma vez. Então, vamos lá. Olha só. O seu personagem, ele é... Deixa eu ver. Ele é um vilão? Sim. Ele é um vilão? Deixa eu ver quem é vilão. Hum, pessoal. E aí, quem daqui é vilão? Vocês conseguem adivinhar? Essa daqui é vilão. Eu já tô identificando. Então, deixa eu ver. Esse aqui, eu não sei quem tirar. Eu vou tirar esses dois que são heróis. E esse aqui é herói, e esse aqui é herói. Olha, essas meninas são heróis, né, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Eu acho que esses daqui se encaixam como vilão. Esse aqui não é vilão, mas também... Ah, eu vou deixar aí. Depois a gente vai fazendo mais perguntas pra tirar. Porque eu ainda tô muito em dúvida. Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô pronto, tô pronto. Então, vamos logo. Faz a sua pergunta aí, vai. Tá bom, tá bom. O seu personagem, ele tem cabelo de mulher? Cabelo de mulher? Ah, deixa eu parar pra pensar. Não, não tem. Não tem? Eita, ele já tirou um monte, pessoal. Olha aqui, vocês conseguem ver o tanto que ele já tirou? Ele tá chegando perto, hein. A gente tem que fazer uma pergunta muito boa da próxima. E lembrando que vocês também podem brincar com a gente e deixar o seu palpite aqui embaixo. Ou seja, quem você acha que é o personagem dele lá do outro lado, comenta aí pra gente saber, tá bom? E aí a gente pode brincar junto. Olha que legal. Então, vai lá, ó. Agora a gente falta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quem será? É um desses seis aqui. É um desses seis. Olha só, Noila. O meu, incrivelmente, por incrível que pareça, seis também, hein. Seis também? Eita, coincidência. Então, estamos empatados. Mas como eu vou fazer a pergunta aqui, eu vou sair bem na frente. Você vai ver agora. O seu personagem não gosta de tomar banho? Olha. Ele gosta? Eu acho, eu acho que gosta sim. Ah, ele gosta, então eu já sei quem tirar. Eu já sei quem tirar. Vou tirar esse cabrinho bem aqui. Porque esse aqui, vocês sabem o que é esse aqui? Esse cara aqui não gosta nada de tomar banho. Eu já tô sabendo disso. Eu sei quem você tirou. Ah, você sabe? Eu sei. Ah, ainda bem, então, hein. Vai lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O seu personagem, ele usa roupa vermelha? Ele usa roupa... Ih, pessoal. Ih, pessoal. O que é isso? Isso? Isso aqui parece vermelho pra vocês? Ah, não sei, galera. Eu não sei. É, pode dizer que sim. Pode dizer que sim. Pode dizer que sim? Sim, sim. Uhum. Ok, ok. Deixa eu ver, deixa eu ver. Já sabe quem tirar aí? Ou você está em dúvida também? Uhum, uhum. Uhum. Eu acho que ele não faz nem ideia, pessoal. De verdade. Eu acho que eu vou ganhar o jogo. Ah, eu vou ganhar. Eu vou ganhar essa rodada. Vai lá, então. Eu já estou pronto pra fazer a pergunta de novo, hein. E ganhar esse desafio aqui. Vamos, vamos, vamos. Olha, eu só tenho três personagens agora, hein. Três? Eita. Eu tenho cinco ainda, mas relaxa que eu vou eliminar eles com as perguntas. Relaxa. Olha, pessoal. É, o seu personagem, ele, ele é a, ele tem, tipo assim, é uma, ah, agora é uma boa pergunta. O seu personagem é uma menina que tem mais duas amigas? Hum, não. Não é? Ah, então, pessoal, vamos tirar essa daqui. Vocês sabem quem é essa daqui? Eu acho que é a Lindinha, ou é a Florzinha, ou a Docinha, eu não sei. Eu não lembro, tem muito tempo que eu não vejo o desenho das, das, das meninas super poderosas, mas eu acho que é, eu acho que é a Lindinha, eu não sei, mas eu tirei, pronto. E aí, vai, pode ir. Pode ir, pode ir. Aham. Vamos lá, o seu personagem usa máscara? Se ele usa máscara? Isso. Não, ele não usa máscara. Ah, 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 ah. Não usa? Quer dizer, eu acho que não, né. Não, não usa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá, pessoal. Agora eu vou fazer outra pergunta. Olha só. O seu personagem... Ai, será que essa é uma pergunta boa? Eu não sei, mas vamos lá. O seu personagem, ele vive no fundo do mar e tem a calça quadrada? Não. Droga, eu pensei que era o Bob Esponja, mas não é. Desculpa, Bob, mas eu vou ter que te tirar, tá bom? Até loguinho. Já, já, a gente volta de novo pra jogar mais. Então vai lá. Beleza. Tá bom, tá bom, vamos lá. Tá preparado? Tô preparadíssimo. O seu personagem, ele tem bico amarelo? Se ele tem bico amarelo... Isso aqui parece um bico pra vocês, pessoal. Isso aqui pra mim não é um bico. Eu acho que não, hein. Não, acho que não. Ah... Ok, ok, ok. E aí, você tá bastante em dúvida, né, que eu sei. Você tá bastante em dúvida. Mas vamos lá, pessoal. Porque o jogo não pode parar e o Noylan tem que ganhar. Lembrando, se você estiver curtindo esse vídeo, deixa um like e já se inscreve aí no canal, tá bom? E lembrando, vocês têm que sempre comentar aí, tá bom? Então, quem acha que eu vou ganhar, comenta aí, ó. Lá vai a palavra mágica. Comenta Noylan Mito. Comenta Noylan Mito que eu vou dar um coraçãozinho em todo mundo que comentar Noylan Mito, tá bom? Então, vamos lá que eu quero ver se eu vou ganhar esse joguinho. Mas vamos começar, então. Quer dizer, começar não. Voltar, né, Voco? Porque eu já tenho a próxima pergunta que eu quero fazer agora. Que essa aqui vai matar. Essa... Quero ver, quero ver. Essa vai matar. Quer ver, ó. Pessoal, vocês estão vendo? Eu tenho aqui comigo uma menina. Hum. E dois meninos. Então, Volcom, o seu personagem é uma menina? Ai, meu Deus do céu. Tá. É ou não? É, fala pra mim. Olha. Ah, ela usa vermelho. Tá, é a única menina que tinha que usar vermelho. Eu só tenho uma. E ela tem cabelo de menina, sabe? Ah, então tá bom, então. Ela tem cabelo de menina e é uma menina. É isso mesmo? Isso. Então, pera. Eu vou tirar esse e vou tirar esse. Pessoal, só sobrou essa daqui. Então, já sei. Volcom, o seu personagem Arlequina. Ah, acertou. Não acredito. Sério? Eu acertei. Era ela mesmo. Eu ganhei o jogo. Uhul. Ah, não. Olha que legal, pessoal. Aqui ainda pra mim... Volcom. Eu acho que teve um probleminha aqui, não? O quê? Porque o meu personagem era a Corujita. Mas você tirou a Corujita daqui. Olha lá, vem ver. Olha aqui, ó. Quem era? Ali é a Corujita. Por que você tirou a Corujita dali? Você não ia ganhar nem o que você quisesse. Olha só. Essa aqui, pra quem não conhece, pessoal, é a Corujita. E eu escolhi ela porque eu gosto muito do desenho dos PJ Masks. E olha só. E você... Olha só. Só sobrou essa daqui pra mim. Pelo jeito, eu ganhei. Por que você... Não era pra tirar ela, sabe? Porque eu já ganhei. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal pra gente trazer mais. Tá bom? O canal do Volcom tá na descrição. É nóis. Me segue lá no Twitter pra acompanhar o canal. E eu vou terminar o vídeo aqui do lado do Deadpool. Um forte abraço pra todo mundo. Valeu. Falou. E tchau, pessoal. Tchau. Tchau.